Transcrição e Legendas Pedro Negri Garanta que isso não vai acontecer com outra pessoa. Robin, o aliado do Batman foi encontrado morto esta noite. Acabou pra mim agora. Seja um Batman melhor. Bárbara. Bem-vindo de volta a Gotham, Jake. O Batman foi embora. Gotham é minha agora. Ela é viúva e tem uma filha de sete anos. Ele disse, seja um Batman melhor. Tá, deixa comigo. Você sabe que isso é loucura, né? Nossa, tentar seguir os passos dele. Eu sei, comissária Gordon. Temos que deter a polícia. Eu acho que eu tô surtando. Vai ser a Columba? Eu vou ser o Rapina. Ele tem que ser impedido. Em casos como esse, nós usamos um consultor. É o espantário. Doutor Crane? Você é Dick Grayson? Eu só sei histórias, meu irmão. Tipo, o rei se move de forma furtiva nas sombras e os... Peões são destruídos um a um para que o rei possa avançar. É a jogada de abertura. De onde eu venho? Se a família corre perigo... Não existe pietade. Não existe pietade. Não existe pietade. O que é isso?